Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui, estamos trazendo o scooter elétrico Piaggio 1. Coloca a imagem do scooter aí produção. Preço de venda 17.800 Yen, um scooter apenas para mobilidade urbana. Vamos começar a falar da disponibilidade de dois motores, 1,2 kW e 85 Nm. 2 kW e 90 Nm, suspensão dianteira monobraço, suspensão traseira, dois amortecedores convencionais, banquinho e teriço, altura do assento 745 mm, scooter full LED, seta, farol e DRL em LED. Aí está os dois faróis na frente, uma frente bonita e dá para ver que é a suspensão dianteira, é um monobraço. Vamos para a iluminação traseira também em LED, muito bonito, de muito boa visibilidade. Vamos agora mostrar um painelzinho de LCD, muito bonito. Aí está, compatível com o scooter. Do lado direito, temos um botão K-less. Do lado esquerdo, uma tomadinha USB tampada. Vamos ver agora mais uma imagem. Embaixo do banco, espaço para um capacete. Disponibilidade de duas baterias, 1,4 kW e 2,3 kWh. Bateria de 48V, 29Ah e 48Ah. Pneus 18017 em ambas as rodas com freios a disco de 175mm com CBS. Quem gostou? Deixe um like, deixe um comentário, se inscreve no canal que fortalece e de coração, obrigado por assistir os nossos vídeos.